Sou Tricolor de Coração Eu tenho amor ao Tricolor Pálvio, querido pavilhão Das três cores que traduzem tradição A paz, a esperança e o tricolor Unido e forte pelo esporte Eu sou é Tricolor Vence o clube, vence O verde da esperança Pois quem espera sempre alcança Um clube que orgulha o Brasil Returbante de glórias e vitórias Sou Tricolor de Coração Sou do clube, tantas vezes campeão Fascina pela sua disciplina O clube nesse que provina Eu tenho amor ao Tricolor Pálvio, querido pavilhão As três cores que traduzem tradição A paz, a esperança e o tricolor Unido e forte pelo esporte Eu sou é Tricolor Vence o clube, vence O sangue, vence o carnado Sou do clube, vence o convidou Faz a torcida querida Vim pra com emoção Um clube campeão Sou do clube